Peter, quem é você, hein? Conta para o povo, na sua visão, quem é você? Olha só, eu... Peter Turbuniev é um pseudônimo, meu nome real é Ricardo Albuquerque, eu sou um anarcocapitalista, um libertário anarcocapitalista. Me defino simplesmente assim. Mas além disso, você é advogado? Não, não, eu sou engenheiro, sou advogado, também trabalhei a minha vida toda com segurança da informação, com avaliação de segurança de sistemas. E quando foi mais ou menos na época daquelas revoltas de 2013, lá contra a Dilma e coisa e tal, eu tomei contato com o libertarianismo e comecei a estudar esse negócio. E aí comecei a estudar mais a fundo e coisa e tal, montei meus canais quando foi em 2017, 2018, e daí entrei para essa área mesmo, resolvi ser um divulgador das ideias. Não tento convencer ninguém de nada, não, isso aí cada um é o que quiser, mas... Divulgar a ideia... O que eu li, isso faz parte do anarcocapitalismo, cada um ser o que quiser, né? Exatamente. Mas você entrou ali por ser um cara de esquerda ou por ser um cara mais à direita? Não, não, eu sempre fui, eu sempre acreditei no Estado mínimo, aquela ideia de que o Estado é um mal direito. Mas até ali era um mal necessário, então você acreditava que ainda havia uma necessidade de ter um Estado, embora fosse o mínimo possível, a menor interferência possível, o máximo que puder ser feito na iniciativa privada é o ideal, mas ainda tinha aquela visão até determinado ponto de que o Estado era necessário, né? E aí com o tempo, com o estudo disso daí, vendo os autores da escola austríaca, os libertários, eu acabei me convencendo em que não, realmente não tem necessidade nenhuma. Hoje não tem necessidade nenhuma de um Estado. Então eu queria fazer a pergunta mais importante, porque eu acho que essa aqui é a que vai render. Me falam, como eu falei no começo, que eu sou anarcocapitalista ou que eu pode ser que eu seja anarcocapitalista. Mas eu não entendo muito bem, eu li poucas coisas sobre isso, realmente não tem na internet um vasto material, você seguramente é a maior fonte que tem. Vi um vídeo ou outro lá e tal, e eu queria que você me contasse o que é anarcocapitalista e que você me teste para saber se eu sou um anarcocapitalista. Vamos ver, vamos ver. Olha só, a ideia do anarcocapitalismo é muito simples, a essência da coisa é muito simples. É a ideia de que é errado você iniciar a agressão contra alguém. Quando a pessoa está pacífica, você não pode usar a violência contra ela. Isso é o centro da filosofia anarcocapitalista, né? Agora, pô, e onde é que entra o negócio de não ter Estado? Entra no sentido de que o Estado agride pessoas pacíficas. Você está fazendo o seu negócio aqui, coisa e tal, está ganhando dinheiro, vendeu, comprou, coisa e tal, e tem que pagar imposto. O Estado, se você não der dinheiro para ele, ele vai te botar na cadeia, vai tirar o seu dinheiro à força, vai fazer alguma coisa. Então, o Estado é um agente que inicia violência contra o indivíduo. Então, isso é por isso que está errado. Por isso que não pode ter Estado. Agora, fora isso, é isso mesmo, é só isso. A ideia de que a sociedade tem que ser voluntária, ela não pode ser baseada em coação. E o Estado é todo baseado em coação. E aí você começa a expandir essa ideia para um monte de coisas, né? Então, realmente, como você falou, tem uma coisa que acaba pegando muita coisa da direita e muita coisa da esquerda. Então, por exemplo, anarcocapitalista é a favor do pessoal ter arma. É lógico, se você não usar sua arma para violência, para nada, você tem direito de ter o que você quiser. Compre a arma que você quiser. Mas também a favor das drogas. Porque a pessoa quer ter droga, quer comprar para ela e coisa e tal, não vai obrigar ninguém a tomar aquilo, não vai dar para criança, esse tipo de coisa. A pessoa tem o que ela quiser ali, não tem problema nenhum. Eu sou totalmente a favor da descriminalização das drogas. É importante deixar claro que eu não sou a favor das drogas. Eu não acho que droga faça bem. Eu acho que faz mal droga. Ninguém deveria usar, mas se a pessoa quiser, quem sou eu para dizer o que ela deve e o que ela não deve fazer. E por aí vai. Você tem um monte de coisas. Evidentemente, se a gente não acredita no Estado, Estado mínimo é o mínimo, mas dá para ir além disso, na verdade. E essas pautas ficam todas assim. É o mínimo de interferência possível. E aí eu pergunto, qual é a sua posição com relação a isso? Com relação a armas, por exemplo. A favor de que as pessoas possam se armar. Ou, eu tenho duas opções. Não vai ter arma nenhuma no país. Beleza, então ninguém tem arma. Agora, se tem 50 mil fuzis no Brasil, na mão de bandido, aí eu também queria ter uma. É o tipo de coisa, né? Eu equilibro... A paz, só existe paz armada, não existe paz desarmada. No final das contas, se tem alguém com arma, quem está sem arma vai ser dominado. É, é o que eu falo. Eu sou contra, eu queria que ninguém tivesse. Mas a partir do momento que tem 60, 50 mil armas, fuzis, acho que são 50 mil fuzis no Rio de Janeiro, ou armas e tal, na mão de bandido, cara, eu me sinto um pouco mais confortável, talvez, se eu pudesse ter, embora eu saiba que isso aumenta a possibilidade de acidentes, mas também aumenta a minha possibilidade de defesa. Porque, porra, a gente vive numa guerra. Pois é. E essa ideia de que o Estado te dá segurança, ah, não, não precisa porque a polícia... Para com isso, né? A verdade é que não tem. Se você não se defender, meu amigo... Aqui no Rio já é assim. Imagina o pessoal que mora no interior, que tem fazenda, que não tem... Se não se defender sozinho... Não, esse cara precisa tomar. Até por causa de invasão de terra. Vai fazer o quê? Vai ligar para a polícia, a polícia vai chegar lá. Vai. Se chegar, vai chegar dois dias depois, né? Vai tomar o que tinham que tomar. Tchau, tchau.